Graça e paz internautas, graça e paz povo de Deus, eu venho aqui pedir desculpa aos meus internautas, aos meus alunos também. Eu não tenho estado bem, mas estado muito mal mesmo, muito mal. A gente perdeu quatro membros da família e ultimamente preocupado com a minha mãe, com o meu pai, que tem problemas de comorbidade, além de outros fatores que não me convém estar falando aqui. Eu entrei aqui, fiz esse vídeo curtinho, porque eu vi um vídeo de um amigo, a quem admiro e sou fã, um grande fanzaço dele, um grande apologeta, mas ele fez um vídeo, vocês vão ouvir a voz e vão perceber. Se tem um dia pago, uma data par, terça, quinta ou sábado de julho, mês 7. Se tiver, o amado me avisa aí, tá, para eu ficar ciente aqui, quando aparecer um pós ou antipré que queira aceitar o meu desafio, pode fechar, tá? Vocês conhecem essa voz? Essa voz é do amado Leandro de Paula. Um grande mestre, um grande professor, um homem, esse sim, tem meu respeito, acima de tudo. Então, não vou encarar como um desafio, mas como um diálogo entre amigos. Professor Elton, pode marcar o debate para julho, acredito que em nome de Jesus eu vou estar bem e a gente vai poder estar debatendo. Aí, no debate, nós vamos trabalhar o pré-tribulacionismo. Eu sou antipré, sou antipré-tribulacionista, anti, antipré-tribulacionista e sou pós-tribulacionista. A gente vai trabalhar todos os fatores, aproveitar e pegar a data de origem, quando surgiu o pré-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo em contra-respaldo bíblico. A gente vai trabalhar todas essas questões, se o amado Leandro estiver de acordo, é claro, em formato gostoso de diálogo entre amigos, ele que tem o meu respeito de verdade. Abraço, amados, e peço aos irmãos que continuem orando a meu favor. Eu preciso muito, muito das vossas orações.